Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área, eu estou aqui no canal do Sabotagem e o som é Sabotage e MC Hariel, isso mesmo mano, Sabotage e MC Hariel, produção DJ Kalfani o nome do som é Monstro Invisível, no final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida tô curioso pra ver esse som aqui mano, vamos lá, fone de 10 conto no ouvido, play nossa mano, já arrepiei já mano caridade na voz, simplicidade ao guiar, sabedoria é viver como alguém é, viver como alguém mais que sabe o que é eu quero ver os menorzinho com o caderno e com a caneta relatando que o dia a dia mudou infelizmente eu não posso cantar isso hoje, se ainda enfrentamos mesmo o inimigo que o Sabotage que usa arrasta a barcabeza e ódio de quem vem de baixo e a abordagem de oitina é sempre com o mesmo suspeito abuso de poder, corrupção, fome solto no senado e roda o esquerdo e o direito é que eu venço da minha janela o mundo que não passa na novela, preocupação é com as crianças da favela que assiste e absorve, que cresce e manifesta, estuda mas tá com fome que até tenta mas não supera o Monstro Invisível ou Visível, que há muito tempo tá superando a sociedade pra quem não gosta eu vou ser a decepção, fazer a revolução do que era impossível mas se a versatilidade nos permite opinar, quero a opção de viver minha vida em paz eu sou capacitado e o que eu quero eu vou buscar, bico vem atrapalhar mas eu tô correndo atrás e diz como faz pra trocar alguns anos de angústia por momentos de paz, é grave demais, agudo demais a fauna tá pegando fogo por esquemas governamentais, eterno sabotage disse e me disse, traz coclodilagem, sou sabotage, eu não admito pilantragem o Ceará só tripa seca, Belim derruba seca, tem gente no Japão não registrava com cometas e os menor que até o novo de mil, quer ver a família bem, quer desfrutar do que faltou faltou e agora até é o cangaço é a tribo dos loucos que vivem na selva de concreto e aço, surfista de comunidade, a história os estilhaço, é goleada pros maloca fora o show e os ameaço tudo esparecido, nada resolvido, propina seguindo, no bolso nem o mínimo criança na escola, é hiper na tendência, tem paciência, é a chave do problema mas não esquenta, aí ladrão, é nós nativo em qualquer treta simplificando pra não gerar confusão, que eu não sou de explicar, que eu não te devo explicação que eu não vou fragmentar, que eu não sou de concentração e as necessidades são a mesma, só mudou a geração e se faltar cabeça não vai pra pita e sai do chão, e se faltar na mente não vai buscar informação, mas se tiver no pente tem sofrimento de montão e a favela não perde muvuca, perde cultura e educação caminho na Itália, nasce o polícia mata, não tem emprego periferia, falta vaga, ladrão se arma, só tem fuzil e tem granada a seguir, cenas de terror, salva de bala, o que é, será assim? vários vão subir, tititi, estupindo, tipo que atrasa o crime verifique, tenha fé, não desacredite, participe, saber qual é que é, não é tolice sempre ilude, requinte, tem um em cada vinte marginal alado, conceituado, bem respeitado, desconfiado com tudo do seu lado, nada é tão fácil, pois me deu bem em curto espaço na zona sul, somente Deus é o meu lado, dá o meu lado, dá o meu lado, dá o meu lado essa vantagem, muito tempo passou e as coisas continuam parecendo a mesma vez mas se a missatilidade nos permite opinar, quero a opção de viver minha vida em paz eu sou capacitado, o que eu quero eu vou buscar, vico bem atrapalhar, mas eu tô correndo atrás e se a missatilidade nos permite opinar, quero a opção de viver minha vida em paz eu sou capacitado, o que eu quero eu vou buscar, vico bem atrapalhar, mas eu tô correndo atrás ah, mano aí olha os elementos do beat, mano mano tudo esclarecido, nada resolvido, propina seguindo agradecimentos especiais ao MC Hariel e a equipe da GR6 barra GR6 Filmes, toda arrecadação será destinada ao Sabotage Futebol Clube olha que legal e ao projeto social Todos Somos Um aos filhos Tamires e Sabotinha que possibilitaram o legado, atravessar fronteiras e gerações hashtag Sabotage Vive vou dar o play de novo aqui, vamos lá no bolso nem o mínimo, criança na escola é reter na tendência, ter paciência é a chave do problema, mas não esquenta aí ladrão, é nóis nativo em qualquer feita feita, 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 feita é o ninho na Itália, na sul polícia mata não tem emprego, periferia, falta vaga ladrão se arma, só dê fuzil e dê granada a seguir, cenas de terror, salvar de bala se o que é, será assim, vários vão subir ti, 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 estupindo o tipo que atrasa o crime verifique, tenha fé, não desacredite participe, saber qual é que é não é tolice, sempre humilde requinte, tem um em cada vinte marginal alado, conceituado bem respeitado, desconfiado com tudo do seu lado, nada é tão fácil pois me deu bem curto espaço na zona sul, somente Deus anda ao meu lado tá ao meu lado, tá ao meu lado, tá ao meu lado ah, mano, é de arrepiar, mano, é de arrepiar sabotagem vive, né, mano que isso, né, mano eu, quando eu falo de sabota eu não tenho nem o que falar, né, mano não tenho nem o que falar, né, mano que perda, né, mano pro rap nacional, que perda pra cena artística foi sabotagem a morte dele, se eu não me engano, foi em 2003 e até hoje mexo muito com os fãs, né, mano é um negócio impressionante e que flow tinha sabotagem que ideia, né, mano letra, inteligentíssimo avançadíssimo, né, mano como é legal, né, mano ver a nova geração, né DJ Calfani, filho do KLJ o Hariel, da cena do funk fazendo essa homenagem aí a sabotagem, mano isso é de arrepiar, mano é bonito demais porque às vezes, mano eu fico me perguntando e às vezes até me preocupo um pouco eu fico pensando mano, será que essa molecada mais nova aí da cena do rap do funk do trap será que esses moleques realmente param pra escutar a sabotagem ou já pararam pra escutar a sabotagem pra prestar atenção no que o Sabota diz não só no Sabota mas, por exemplo o DMN o Racionais MC né, Consciência X atual o GOG será que essa galera para pra ouvir essa rapaziada será que a galera para pra prestar atenção no que eles estavam falando lá atrás nos discursos deles será, mano que eles sei lá, mano pega alguma referência né tomara que sim, né porque o Hariel eu tenho certeza absoluta mano que ele escuta a sabotagem ele conhece a sabotagem né, mano e ele segue ali as referências né e até as ideias de sabotagem inclusive o Hariel tem uma tatuagem do sabotagem então, mano daí a gente já sabe que realmente ele é fã e realmente ele tava ligado no que o Sabota dizia né, mano e a letra do Hariel nesse som, né, mano espetacular, né, mano esse menino é abençoado que menino talentoso o Hariel, né em determinado momento ele até fala, né, mano só mudou a geração mas os problemas são os mesmos em determinado momento ele fala sabotagem muito tempo se passou mas as coisas parece que não mudaram e a gente viu ali nas imagens, né, mano coisas que aconteciam nos anos 90 estão acontecendo hoje ainda infelizmente, né eu sempre falo aqui eu não sei porque que o rap e o funk mudaram tanto seus discursos dos anos 90 pra cá se os problemas são os mesmos o problema da periferia das comunidades são os mesmos hoje nós temos mais tecnologia mas os problemas sociais são mesmo como diz o Hariel muito tempo passou mas muita coisa não mudou e o Hariel falou um pouco sobre esse projeto aí que ele participou com o Sabotage, né abre aspas pro Hariel ele diz eu tenho uma tatuagem do Sabotage as letras dele serviram de lição de vida para mim diz Hariel essa coisa de ser favelado mas não ficar ostentando isso de fazer o seu trabalho e ajudar os seus ser uma pessoa bem quista olha que legal o Hariel diz e o MC Hariel conta que recebeu o convite para fazer a parceria com o rapper via Instagram pela conta oficial em memória do cantor abre aspas pro Hariel novamente ele diz nem acreditei quando eu vi é uma parada de outro mundo eu pensar que fui convidado para fazer um som com Sabotage e o Hariel também explica que a sua parte na composição foi inédita os trechos cantados por Sabotage estão presentes em outras canções né e o Hariel também disse a família do Sabotage deu carta branca para a gente trabalhar e fazer essa mistura os versos dele já estão em outras músicas tem trechos de Zona Sul por exemplo encaixamos versos nessa produção nova vai ser algo espetacular vai ser não foi algo espetacular né e para finalizar o Hariel diz 2020 foi um ano com muita coisa ruim mas também serviu para pararmos e refletirmos o que queremos nas nossas vidas e eu quero levar uma mensagem de esperança para quem escuta meu som tá aí né mano grande MC Hariel né mano não tem mais nem o que a gente falar desse projeto para mim uma das melhores músicas do ano beleza hein então tá aí né mano eu não tenho mais nem o que falar Sabotage vive que Deus abençoe o MC Hariel que Deus abençoe o DJ Calfani que Deus abençoe toda a família do Sabotage beleza me siga nas redes sociais Julião Cardoso estamos juntos um abraço é nóis